Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem e bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jó Esther. E, gente, hoje nós vamos falar dos 10 perfumes que eu mais amo do Boticário. São os meus perfumes favoritos e foi difícil fazer essa seleção. Eu tenho 38 perfumes do Boticário, então, assim, pra mim chegar aqui em 10, eu ainda tenho um bônus ainda, tá? Porque teve um aqui que eu não consegui tirar. Não foi nada fácil. Eu separei por famílias, pelo menos os que eu tenho mais é quantidade que dessas famílias, e eu vou começar falando da família do Make B. Então, eu já começo por esse aqui, que é o Urban Ballet. Gente, é um perfume que eu sei que ele foi assinatura de muita gente, ele foi lançado já tem alguns anos, ele foi retirado de catálogo, mas você ainda encontra em algumas lojas, aqui perto da minha casa mesmo tem loja física, no Shopee você encontra, no próprio site do Boticário tem. Então, assim, vale a pena dar uma olhadinha caso você conheça esse perfume, né? Não tem um interesse, porque é muito bom. É um cheiro diferenciado, não tem aquela pegada gourmand. Eu acho que quase todos os perfumes hoje são muito docinhos. É doce, mas é um doce, sabe, equilibradíssimo. Ele tem pêssego, um pêssego muito gostoso, muito suculento, que não é uma notinha artificial. Eu acho ele efervescente, tem muita gente que compara ele com o Chuan Chuan, o Vip Rosé. Eu, antes de adquirir o Chuan Chuan, eu comprei ele, e realmente acho semelhança sim. Não são iguais, mas são semelhança, sabe? Então, ele tem essa notinha gostosa de pêssego, é um floral frutado. É um dos meus favoritos, com certeza, porque eu acho ele muito versátil. Você pode usar de manhã, você pode usar de noite. Na minha pele, ele tem uma fixação boa, tá? Pra mim, seis horas, assim, tá tranquilo. E é o que ele dura na minha pele, seis horas, e a projeção é de 40 minutos a uma hora. Vai depender mais do dia, da temperatura que estiver fazendo. Então, assim, é um perfume que eu recomendo demais, que eu acho muito bom, é diferentizinho. Agora, esse aqui, gente, vocês conhecem? O Make B, Eud Parfum. Gente, isso aqui é um âmbar floral perfumão. Ele é um perfume noturno, festivo, ele é levemente especiado, ele tem uma baunilha de fundo muito gostosa. É assim, não tem do sor, sabe? É um perfume diferente. Olha. Ontem eu fiquei o dia inteiro com ele. Ele não é docinho, sabe? Ele é um âmbar, né? Então, ele é ambaradinho. Tem muito essa pegada de perfume oriental também. E ele dura muito na minha pele. Ele projeta muito, ele fixa super bem. Também saiu de linha. Desculpa estar trazendo alguns perfumes aqui que saíram de linha. Mas que são perfumes que vocês ainda acham com facilidade. No Shopping tem... Esse meu aqui eu comprei no aplicativo do Boticário. Então, assim, não é um perfume difícil de ser encontrado. Olha, gente, essa linha aqui do Make B tem essa... Esses varovas. Minha tampinha caiu no chão. Então, aí, tem uns varovas. Eu acho muito lindo... Essa... Esse frasco. Achei muito chiquetoso. Eu acho assim, como o próprio perfume, né? Já é escuro, noturno. Ele passa realmente essa... Essa sensação mesmo. Se é um perfume festivo, um perfume noturno. É um perfume para análise exigente. Se você não gosta desses perfumes que são mais modinha, né? Esse aqui vai te agradar. Porque ele não é nada disso. Ele não é um perfume modinha. É um perfumão, viu? O próximo da Make B também. É o terceiro perfume aqui da minha seleção. É o Make B Gold. Ele foi lançado no ano passado, né? Ele tem... Ele foi lançado juntamente com o Rosé. O Rosé não me agradou. Ele tem uma nota de aveia. Eu imagino que seja essa nota. Porque é diferente, assim. Não curti muito. E o Make B Gold, gente, também não é um perfume doce. Eu não acho que ele tenha do sor. Sabe? Não. Muito tranquilo de ser usado. Não é perfume gourmand. Então, não vai nessa vibe aí de perfumes modinhas também. São os perfumes mais adocicados, né? Que lembram comida e tal. Ele é muito elegante. Muito sofisticado. Ele, pra mim, gente, ele é o famoso cheiro de rica. Ele tem cheiro de rica. Sério. O pessoal fala tanto, né? Perfumes com cheiro de rica. Ah, esse aqui... Acho que é o número 1 da minha lista, viu? E ele tem um atalcadinho de leve, viu? Bem de levinho. Mas é lindíssimo, né? Eu acho essa embalagem... É... Muito sofisticadinha também. Muito bonita. Bom, aqui terminou a famílinha do Make B. Os que eu considero aí os melhores do Boticário. E agora eu vou partir pra linha Botica 214. Gente, essa Botica 214... É... É assim... É difícil até de escolher. Os perfumes são magníficos. É... Nossa... Assim... Eu não sei se chega a ser uma linha premium do Boticário... Boticário... Mas... Nível de qualidade de materiais... Eles sabem. São um nível acima. Eu... Esse aqui é o jasmin patchouli. Gente, olha esse frasco, cara. O que é isso? É fora normal isso aqui. É muito maravilhoso esse jasmin patchouli. Como o nome já diz, né? Ele tem um jasmin muito gostoso, né? Pronunciado. Não tem aquele doce, aquele floralzão todo do jasmin. Tem um patchouli super gostoso. Não é pesado. É curioso porque quando a gente, né? Já pensa o jasmin patchouli, vai ser duas bombas juntas. Mas não, gente. É um perfume muito delicado até. Muito equilibrado. E... Na minha pele tem uma fixação absurda também. Fixa super bem. Eu uso ele... Ele tem um hidratante, né? É... Hoje já saiu de catálogo, mas... Dá pra encontrar aí também. E... E tem uma saídinha levemente cítrica por causa da bergamota. Pera. E mandarim. Ai, gente. É bom demais. Esse é mais docinho, viu? Hum? Eu sou viciadíssima nesse perfume. Você sente um leve toque, assim... É... Eferversante também. Eu não sei o que se dá. Esse cheirinho efervescente. Gente, mas é muito bom esse perfume. Puxa vida. Nossa, esse aqui vá conhecer. Porque é um perfumão. E o docinho que eu senti aqui agora é da framboesa. Ele tem framboesa também. Eu tô deixando aqui, tá? A pirâmide olfativa dos perfumes. Agora, esse aqui, o Golden Gardenia. Pra mim, ele é perfume de diva hollywoodiana. Ô, gente. Esse perfume aqui é total, assim. Ele tem pra mim... Meu olfato, tá, galera? Ele vai muito... Ele me lembra perfumes antigos. Da década de 80, 90. Esse floralzão mais encorpado, sabe? Não que ele... Ele não tem nada disso. Mas ele me remete a essa lembrança aí. E ele me lembra... Quando eu passei esse perfume a primeira vez... Nossa, gente. Eu pensei, assim... Nessas divas dos anos 40. Marilyn Monroe. Aquela Rita Hayworth. Oh, my God. É perfume de diva. Não é perfume pra qualquer pessoa. Não é. Não é. Não dá. Ele é um perfume doce. Ele é um âmbar floral também. Ó, bem ambarado. A cor dele vai mudando. Ele vai ficando mais concentrado. Durando a minha pele por volta de 12 horas. Tem uma projeção muito boa também. Duas, às vezes três horas. É um perfume noturno. Não dá pra usar durante o dia, viu, gente? Esse aqui não dá, não. E, assim... É perfume de diva, entendeu? É perfume de diva. Se você se enquadra nesse perfil, vá conhecer. Antes que saia de linha. Dizem que ele vai sair de linha. Agora... É... Eu vou pra linha do Lily, tá? Eu vou começar dizendo que o Love Lily, gente, é um primor. Esse perfume, ele foi criado por um dos... Por dois dos maiores perfumistas do mundo. Sabe? Vou deixar aqui o nome dele. E... É um perfumão. Ele me lembra muito perfumes da Casa Dior. Miso Dior. É... Por causa da rosa que tem aqui. Ele tem peônia. Ele tem o lírio. Mas o lírio não é tão evidente. Então, assim... A rosa, com essa peônia, me faz muito essa pegada, assim, de perfume. Vai na vibe, sabe? Não vai lembrar nenhum especificamente, não. Mas vai na vibe. Ai, que delícia. Ai, é muito bom. Ele é talcadinho. Gente, isso aqui é um perfumão, sabe? Criado por mestres perfumistas. Então, é um perfume que vale a pena ter demais na sua coleção. Ele fixa na minha pele por volta de seis horas. Não tem fixação monstra, não. Mas tá ok, sabe? Eu suporto essa fixação. Ele... Ah, gente. É um perfumão, cara. Nossa, esse aqui... Espero que não saia de linha. Ai, eu acho que ele vai sair também. Eu acho que ele vai sair, viu? Agora eu tenho aqui também o Lili Absolu. O Lili Absolu é de 2020. Também é um perfumão com P maiúsculo. Ele é muito cremoso na minha pele. Ele é ambarado. Ele é floral. Ele é especiado. E ele lembra muito, né? O Uma do Ralph Lauren aí. Muito mesmo. Eu tenho uma. Acho extremamente parecido. E assim, tem um cheiro... Tem uma notinha aqui que eu não consigo identificar o que é. Eu acho, gente, que deve ser o tal do Osmantos. Uma florzinha. Osmantos. Eu não sei. É muito cremosa e lembra... Me traz a lembrança notas acastanhadas, sabe? Me lembra um amêndo, um avelã. Eu imagino que seja o Osmantos, mas não tenho certeza. Perfumão. Perfumão. Essa linha do Lili, né? Eles são de parfum. Esqueci de deixar essa informação, né? Eu vou escrever. E olha... Fantástico. Deixa eu ver aqui qual que eu anotei. Ah, eu queria trazer todas do cofre, gente. Mas assim, eu amo o cofre. Eu amo a linha. Eu vou trazer esse aqui, porque eu tenho uma história muito gostosa com esse perfume. Ele me traz sensações incríveis, sensações boas. E é o cofre, o Osmantos. Olha, pensa aí na mistura. É a mistura mais inusitada, eu acho. É lavanda, leite e café. Pensa nessa mistura. Que coisa incrível que fica. Gente, esse perfume aqui é um gourmandzão, viu? Esse aqui dá vontade de comer mesmo. Mas, nossa, eu não conheço nada igual. Não conheço. Dizem que ele parece muito com o Mon Guerlain. Nossa, eu amo esse perfume. Eu amo esse perfume. Esse aqui não fico sem. Assim, é um perfume diferente do que eu já tinha sentido antes. Porque a primeira vez que eu senti, eu acho que eu fiquei meio impactada. Nossa, mas que cheiro é esse? Ele me traz muito essa sensação de conforto. Uma sensação agradável. Sentimentos bons, sabe? Então, esse... Assim... Será que... É um dos perfumes que, com certeza, eu quero ter sempre aqui na minha coleção. Com certeza mesmo. Agora, eu vou falar de um outro também que eu tenho uma memória olfativa incrível com ele. É o Glamour Just Shine. Eu... Sou louca com esse perfume. Gente, esse perfume é muito bom. Muito bom. É muito perfume importado. Ele tem nota de... É... Esse perfume aqui me dá água na boca. Essa pera é muito suculenta. Então, assim... É um perfumão. Eu adoro o hidratante dele. Eu sempre deixo por aqui. Não está no momento... Ah, tá lindo. Eu gosto muito de usar os dois juntos. E olha o frasco, gente. Que coisa mais linda. Então, assim... Da linha Glamour, este aqui é meu favorito. Amo, amo, amo. Eu trouxe agora o Elize. Gente, Elize também é perfumão. Fantástico. É um floralzão. Se você não curte essa pegada de perfume floral, nem tenta, sabe? Porque ele é um floralzão. Ele... É um floralzão mesmo. Mas, assim... Muito bom. Muito sofisticado também. É um perfume elegante. Ele... É exuberante, né? Ele tem mesmo essa exuberância, assim... É um chipre floral, tá? E extremamente exuberante. Eu acho que a palavra é essa. É o de parfum também. E... Fantástico isso aqui. Ele dura muito na minha pele, gente. Ele fixa muito aí. Por volta de 12 horas. Então... Que perfume exuberante. Olha, como bônus... Sabe qual que eu vou trazer? Eu fiquei na dúvida aqui, entendeu? Eu tive um empate de bônus. Que foi o Love... O Love... O de Lili. E o Florato Lamore. O Lodi... Eu vou falar rapidinho, gente. Porque é difícil. São 10 aqui. Mas tem esses dois bônus. Esse aqui, gente... É incrível esse perfume. Eu amo esse perfume. Ele tem uma fixação boa na minha pele. Ele dura aí por volta de 6 horas. Está ok. Ele... É leve. Ele tem um frescor. Ele tem uma notinha de percebo super gostosa. E como eu nunca me entendi bem com o Lili. Ter essa opção aqui foi fantástico. Adorei. Esse aqui, gente. O Florato Lamore. É assim. Esse perfume, eu tenho também uma memória afetiva. Então, são perfumes que quando acabar, com certeza eu vou comprar. Ele é um cheirinho... Ele é... Tem um cheirinho de limoncello, né? É uma bebida lá italiana, muito cremosa. E no meu casamento, a gente serviu esse limoncello cremoso italiano. E toda vez que eu uso esse perfume, me remete imediatamente a essa bebida tão gostosa, tão maravilhosa. E assim... Gente, é puro limoncello. O limoncello cremoso, né? Aquele mais aguadinho, não. Cara, isso aqui é um perfume... Cara, isso aqui é... Nossa, é um perfume... E é bom. É um floral frutado super maravilhoso. Então, eu indico também esse perfume. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas seleções. São os perfumes que, com certeza, se acabar eu compro de novo. Se tiver disponibilidade. Porque são perfumes que já fazem parte de uma história, assim. Já criou apigo, sabe? Então, é isso, gente. Me conte aí quais são os seus favoritos da Boticário, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.